Carinha, na nossa aventurinha de hoje eu vou estar falando sim para tudo que ela me pedir E eu já peço o apoio de vocês aí deixando muito, muito like, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag diamantes Finalmente gatona, você chegou aqui na mansão Wolf e você está preparada para o que eu tenho a dizer? Eu estou, eu estou preparada, o que você quer dizer? Hoje eu vou estar gravando uma aventurinha que eu vou dizer sim para tudo que você me pedir Eba, Eba, Eba! Haha, tá ansiosa? Vamos na Disney É sim, vamos na Disney Esse ano ainda? É, esse ano ainda Que bom, que bom, já falou sim, não tem como falar não depois, né? Não, não tem não, é sim para tudo que tu pedir E hoje também vamos estar minerando galerinha, isso mesmo, vamos conseguir diversas recompensas E eu consegui essa roupinha muito, muito da hora É as roupinhas que eu mais, mais amo Nossa, esse terno aqui, mas essa máscara, eu gosto demais Ainda bem que eu tenho essa roupinha aqui Haha, boa, boa, boa Mas tá, você está mega ansiosa para essa aventurinha de hoje, gata? Super mega ansiosa, vamos minerar, por favor Bora minerar, já está com a careta, sua roupinha aí também, você já pegou? Ah, eu vou com essa roupinha aqui Hum, não tem nenhum terninho não Mas tá mega, e lobinha, é isso, viu? Você pede diversas coisinhas aqui Essas diversas coisinhas, eu vou estar falando sim Deixa eu pegar aquele porquinho aí para a gente achar É o que, você quer? Deixa eu pegar aquele porquinho para a gente achar Sim Haha, é, eu estou vendo que eu vou me arrepender de ter gravado essa aventurinha aqui Ah, tem outro ali, lobinha, tem até uma vaca Sim, é para derrotar a vaquinha, sim, sim, sim Sim Olha só, manos, olha só o que eu estou fazendo, viu? Derrotei, derrotei a vaquinha E pensando bem, galerinha, se essa aventurinha aqui pegar bastante, bastante joinha Eu tive uma ideia, lobinha Haha Você topa eu regravar uma aventurinha? Só que nessa outra aventurinha, você que vai estar falando sim para tudo? Tá bom, tá Tá, você topa? Haha Então tá, aproveita porque eu vou estar aproveitando muitíssimo quando for você falando sim para tudo Tô até esperando, viu? Chegar esse dia Ó, chega mais, encontramos aqui esse local misterioso E aqui tem ferro já, vamos minerar Boa, 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 essa mega picareta é top demais Que parece um game mod É, de cara já conseguimos ferro Beleza Galerinha Mano, se eu estou em apuros Porque eu simplesmente, do nada Deu a doideira De eu falar Não, hoje eu vou gravar uma aventurinha Que eu vou convidar a mana lobinha A gatona aí E eu vou estar falando sim para tudo Oxi, é o que? Mocego, eu tô com medo dele Derrotei ele Sim Vou derrotar o moceguinho Ô dó do mocego, gente Dó não, eu tô com medo de ser bairro Tô zoando Eu também tava com medo Mas eu derrotei Tá É, beleza Conseguimos bastante ferro Vai na frente, lobinho Sim, 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 sim Tô na frente, tô na frente Ó, tem cavão aqui Cavão é bom Boa Agora, olha só Vamos minerar aqui pra baixo Vamos ver se aqui Vamos minerar fazendo tipo umas escadas Vamos ver se aqui a gente encontra alguma É, ravina Alguma coisa da hora pra gente, viu? Tá bom, vamos ver Vamos ver Tá bom, tô descendo aqui E aproveita, gata Mas você não vai pagar a comida, meu robinho? É Não aproveita muito não, viu? Mas sim, 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 sim Eu vou pagar a comida Ó, encontramos já outro local Tipo uma caverna Nossa, o que você vai pedir? O que você vai pedir? Eu tô lascado Tô vendo que eu vou falir aqui nessa aventurinha de hoje Você come demais? O robinho falou que vai pedir a comida Vai pagar, né? Sim, eu vou pagar Mas o que você tá pensando em comer? Uma poção Uma poção? Nossa, mãe Uma poção grande Não é aquelas poções de cento e pouco reais não, né? É, é, eu vejo Que isso Nossa Mas você também tá esquecendo daquela outra poção que é duzentos diamantes Não é não, né? Não, pra que eu fui abrir a boca? Não, é só essa poção de cento e pouco Não, 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 não Não tem essa de duzentos diamantes, não Vou lembrar Fala nisso, robinho Eu vou poder usar o seu banheiro vinte e quatro horas, né? O que você quer fazer no meu banheiro? É o quê? Mas sim Você vai usar meu banheiro, sim, por vinte e quatro horas Nossa Eu vou dar uma pintada nele, tá? É o quê? É sim Vou pintar ele de vermelho e rosa Sim, 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 sim Ah, não Ah, para, lobinho Você tá aproveitando demais Tá, sim Olha só, eu consegui diversos carvão Deixa eu pegar aqui um baú Um baú Beleza, agora vamos colocar todas as recompensas aqui E outra coisinha que eu não comentei com você Eu tô com um diamante já Você vai pegar o lanche também, né? Eu tinha conseguido um pack de diamante É sim, vou pagar sim Eu tinha conseguido um pack de diamante, gata E o meu objetivo aqui hoje é... Oxi, o quê? Um pack? Tem que ser um pack de diamante? Ah, não Por que eu fui abrir minha boca, nó? Sim, vou te dar, então Poxa vida O que você fala que ia fazer com um pack? Agora eu só tô com quatro diamante O que você falou que ia fazer? Eu falei que eu ia fazer, não Eu falei que sei que um pack aí Mais quatro diamantes Eu já tinha E meu objetivo era conseguir mais Minerando aqui Poxa, mas... Você consegue mais limitar o que você conseguir também, tá bom? É Sim Ah, não Você tá aproveitando demais Não, beleza Sim, sim, sim Tá Não tem como voltar atrás, né? Perdi um pack de diamante O que é isso? Como é que eu vou pagar o lanche hoje à noite? Tô lascado Você tá rindo, né? Tá com deboche Fica Ha, 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 ha Ha, 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 ha Você vai aproveitar de mim também, né? Não É o quê? Você vai aproveitar também quando eu falasse Nossa, eu vou aproveitar demais Sabe as coisas que eu vou falar pra você fazer? Nem vem, ouvir Nem vem Ainda bem que eu nem vou falar, não Porque só de eu comentar Você já pode pegar umas ideias e falar agora Eu nem vou comentar, menina Não Não, não vou, não Você mesmo falou pra eu nem falar Nem vem Não vou agora, não Ah, ah Eu vou falar só uma coisinha Quando você estiver gravando essa aventurinha comigo Que você vai falar assim para tudo Eu vou falar pra você Lavar o dedo do meu pé Ha, 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 ha Ó, me vannecer Pode fazer uma massagem Enquanto a gente voltar em casa, né? É Sim Posso fazer Uma massagem de uma hora Vem relaxante Sim Beleza Tá bom Outra coisa também que eu vou falar pra você fazer Você vai limpar a casa da mansão Wolf Por mês Ah, eu tô falando mesmo, Robinho É Falando o quê? Não, 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 esquece Não, não, eu não ia falar isso não Os banheiros na da Casundo Wolf Tá sujo Você podia limpar eles Ah, as faxineiras vai lá As faxineiras vai lá Eu Eu As faxineiras não vai hoje lá, não Você vai limpar hoje É o quê? É Nossa Você Eu vou Você não tem dó da minha pessoinha, não? Você vê que tem uma sujeirinha allows Eu vou voltar Vai ficar o quê? É É, desce aí pra baixo Sim, vou limpar o banheiro hoje Nossa, beleza Eu vou falar minhas ideias Sim, tá bom Eu não vou ficar falando minhas ideias pra você não Você tá pegando as minhas ideias Você tá sendo muito espertinha, viu Ah, fica boba E até agora eu não consegui diamante Eu preciso conseguir diversos diamantes Beleza Ah, o que eu tô conseguindo mais aqui é carvão É, carvão conseguimos demais Mas carvão é bom também Porque através do carvão a gente pode estar vendendo E vamos conseguir recompensa Dinheiro Dinheiro dá o que? Dá pra comprar comida Comida dá pra comer um monte É, comida a gente come um monte Encontramos outro local Sabe aquele pudim lá Que tá lá na geladeira? Ah não, meu pudim Não, você sabe que eu amo pudim Não, não Ah não Eu quero ele pra mim Ah quer saber Eu acho que já deu tempo aqui De eu finalizar essa aventurinha Já deu Já deu tempo Já deu tempo Sim, sim Sim, meu pudim Nossa, velho Eu amo pudim Você sabe disso Doce favorito Meu é pudim Apesar que eu prefiro mil vezes salgado Mas pudim é vida Pudim é gostoso demais Nossa Eu vou comer ele sozinho Que era bom Sem você Nem vou te dar nem um pouquinho Ah não Eu vou comer ele sozinho Que era bom É, acabou a aventurinha de hoje Passou dos elite Tá bom Eu perdi um pack de diamante Eu perdi não Eu tive que dar um pack de diamante Para a gatona aqui Eu tive que dar meu pudim Eu e o que? Você tá me dando diamante? Nossa, eu tô te dando Uma mensagem para mim Uma mensagem para você Ó, no final Ela conseguiu ser fofa, hein, gente Ser gente boa Humildade sempre, né Eu vou te pedir também O pudim Era só brincadeira Ah, você tá Entendi Agora eu tô entendendo Agora eu tô entendendo, hein, ó, galerinha Ela tá pegando leves aqui no final Porque quando eu for Gravar aventurinha com ela E ela falar assim pra tudo Ela tem um motivo De eu pegar leves Mas não adianta Pegar leves comigo agora não Viu, não adianta Não, não adianta não Mas foi isso daí, mano Se vocês gostaram Já sabem o que fazer Deixa muito, muito joinha Lembrando aí pra vocês Que está saindo aventurinhas novas Todos os dias Segue eu aí no Instagram Que é muitíssimo importante Lobinha, dá um tchau aí pro povo Tchau Fica com Deus Um grande abraço Irmão Lobinho Falou aí E fui Tchau, tchau Galinha, antes de vocês Saírem dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas Vocês vão gostar muito Dessa aventurinha São uma aventurinha topzera Né, não, Lobinho? Então acessa, acessa, acessa Vai, vai Tchau E aí